Morrie! Morrie! Chegou a hora de mostrar pra esses merdinhas o que é pancadão, Morrie. Ah, eu não sei não, Rick. Tem muita concorrência aqui, cara. Concorrência? Con-con-concorrência? Não temos concorrência, Morrie. Nós somos a p*** da equipe tenebrosa. Nós somos os mais fodões de todo o universo, Morrie. Agora deixa eu ativar... Iniciando o sistema. Sistema ativado. Por o protocolo. Protocolo. Equipe tenebrosa. Testar os médios. É, tá bacana. Agora veremos o que essa belezinha vai fazer. E aqui vai o grave. Acho que aguenta mais. Função eliminar. Função eliminar. Concorrência ativada. Ata, apa, apa, apa. Ata, apa, apa. Obrigado.